É cada vez mais comum as festas juninas virarem festas julinas. No Rio de Janeiro, até o fim do mês, várias quadrilhas vão homenagear a cultura nordestina. Uma delas fala sobre a história do cangaço. É o Outro Olhar de hoje. O vídeo é de Fernando Borges. Entardece no Complexo do Caju, região próxima ao Centro Comercial do Rio de Janeiro. É chegada a hora de sair de casa. Em poucas horas, o chamado quadrilhão se apresenta no principal reduto nordestino da cidade, a Feira de São Cristóvão. Ao chegar no lugar do espetáculo, mais uma etapa, a troca de figurinos. Mas afinal, o que é o tal do quadrilhão? O quadrilhão é um grupo de amigos que ano que vem vai fazer 10 anos já. A gente começou com um grupo de igreja, onde a gente participava de festas juninas, normais. A Mariana é uma das integrantes do quadrilhão. Ela que vive a expectativa minutos antes de entrar no espetáculo. Mas os preparativos são caros. Só esse vestido que ela está usando pode custar mais de mil reais. Em cada passo, um ideal que trazer à tona a importância da cultura nordestina. Aqui é contada uma fábula, em que rainhas, príncipes e princesas lutam contra o cangaço. A fé através da figura de Padre Cícero também é lembrada. No fim, a mensagem de que a violência não leva a nada. E que em uma guerra todos saem perdendo. E que em uma guerra todos saem perdendo.